e fala rapaziada beleza tava meio sumida aqui no canal mas a gente tá voltando atividade aí ó vamos dar uma volta hoje na paca vamos ver o que é que vai sair só cachorro brabo aqui viu só cachorro de qualidade vamos caçar a noite pessoal caçar de paca a noite então acompanha o vídeo até o final que a gente vai mostrar como que vai ser essa caçada aí para vocês a gente vai dando dica de caça aí para vocês valeu aí rapaziada como que leva os cachorros aí ó cachorro aqui tudo na moto agora tem que ter força para segurar o bicho eu vou mostrar mais para vocês aqui e aí para a caçada vai dar boa hoje o cachorro tem com força não foi a paca passou aqui agora é só aqui não é é ela vai passar lá onde estava rapaziada infelizmente não deu para gravar tudo mas eu vou estar trazendo mais vídeos assim para vocês se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui deixa aqui nos comentários o que você achou tá e aí a gente vai estar trazendo mais vídeo para vocês sobre o dia a dia sobre os cachorros sobre tudo isso aí tamo junto se inscreve no canal e até a próxima e aí